Presidentes, senhoras e senhores vereadores, eventuários, a imprensa, aqui nesta casa, ao público que ainda não se encontra nesse plenário, acompanhando os trabalhos. Tinha umas coisas para colocar aqui hoje, mas como o Nilson sempre me dá umas ideias, quando vamos pronunciar, então é, o Nilson é o cara que ilumina a cabeça da gente. Então só quero lhe dizer, vereador Nilson, que realmente as suas palavras têm cabimento. Quando o senhor coloca que a população está desacreditada do político por causa das mentiras, porque eu sou um mentiroso, porque o senhor vem aqui nessa tribuna falar mal das pessoas que trabalharam por seis meses, nessa comissão, com esse projeto, com várias reuniões, mas não vou lhe conceder a parte, vereador Nilson. Eu não, deixa eu falar. Não, não, não sou mal educado. O mal educado foi o senhor que veio aqui falar um monte de mentira para defender um governo covarde, covarde, principalmente o senhor procurador. O jornal, jornal quem foram as pessoas? O senhor vem acusar aqui e não fala quem é? O jeitinho foi do governo ali, de deixar. Tanto é que teve uma reunião na sexta-feira, que o senhor nos citou aqui, com três representantes dos cachorrões e, na verdade, na notificação, dia 5 estava sendo proibido, os foodtrucks de funcionar na cidade, porque existe uma lei que rege ali o município de que está proibido a atuação dos ambulantes. só que esta lei, na verdade, não proibe nada, inclusive lá no artigo que está lá, que eu citei na sessão passada, também diz que essa atribuição é do prefeito. Ele pode regulamentar essa ação com decreto, decreto do executivo. Está na lei, vereador Nilson. Está na lei. Está na lei. Só que, como não tem coragem de assumir uma responsabilidade, joga o projeto para a Câmara de Vereadores e depois toma uma atitude covarde, como tiveram na semana passada, e aí fazem uma reunião na qual eu e a vereadora Ana invadimos a reunião, porque sabemos, por mensagem dos próprios ambulantes, que eles estavam falando mal de nós dois vereadores, porque fizemos parte da comissão, que estávamos fazendo corpo mole, que nós não entendemos de lei nenhuma, porque nós somos incompetentes e é por isso que nós ficamos seis meses com o projeto na comissão. Fizemos nove reuniões, mais ou menos, com todas as entidades de Brusque, inclusive com a FEComércio de Florianópolis, para chegarmos num consenso de que o projeto de lei saísse desta casa com uma decisão definitiva, conclusiva para que esse problema dos cachorrões e dos foodtrucks e dos ambulantes da cidade não tivesse mais uma vez a proporção que teve nesse momento. E aí, o que é que aconteceu? Quando nós entramos na reunião, o assunto mudou. Se encerrou a reunião, porque nós não podíamos ouvir o que estava sendo falado. e mais uma vez os vereadores foram colocados em cheque mate. Então, usamos, quem foi usado foi o governo, nós é que estamos aqui jogando a responsabilidade para o Poder Executivo. Eu não entendo isso. Se há uma prerrogativa ali no projeto de que pode ser deliberado por decreto, por que vim projeto para a Câmara? Ana, aí nós notificamos, viemos, eu e a vereadora Ana, no dia 4 aqui, para encerrar o projeto e mandar para o Executivo, fomos pegos de surpresa, não foi, nós não entregamos, porque aconteceu, porque nesse momento veio uma senhora, que também é ambulante, conversar com o presidente, o senhor Daniel de Santos Pirola, a respeito da atitude que o Executivo tomou de notificar. e nós estávamos na casa e então foi encaminhado para nós, já que estávamos cuidando do projeto e tivemos essa surpresa da ação de ir com a polícia militar notificar os ambulantes da noite para o dia. Então nós fomos para a Prefeitura, conversamos com a Nadine, conversamos com o Ronaldo dos Santos, conversamos com o senhor Molina, inclusive nem eles estavam aceitando essa atitude e iam a tentar consertar essa questão. O jeitinho, dá o jeitinho para não dar aquele problema. E o jeitinho foi dado, vereador Nilson? Tanto é que na reunião de terça-feira à tarde, quando o senhor procurador começou a falar um monte de bobagem, como o senhor veio falar aqui hoje, respeito dos vereadores, que são todos os incompetentes, ele falou que então eu assumo que os ambulantes então poderiam trabalhar depois das dez da noite. Mas como trabalhar? Se a lei está sendo aplicada, como é que agora tem o jeitinho de poder trabalhar depois das dez? Então também não estou assumindo, não estou concordando com a lei. A lei é para ser aplicada, mas depois tem o jeitinho que depois das dez pode, porque daí o comércio não vai reclamar. Os lojistas não vão reclamar. Concordo que tem que ser regulamentado, sim. Os lojistas da cidade pagam seus impostos, tem os seus avarás, tem tudo. Está certo? Tem que todo mundo que tem o comércio tem que ser regulamentado, mas não é empurrando de goela abaixo de qualquer forma para depois ter mais uma discussão. Então é isso, é esse o trabalho que a comissão fez durante todo esse período para que quando fosse entregue pelo menos tivesse um projeto que conseguisse abranger o interesse de todos e não só de uma classe. Esse foi o nosso propósito, mas com certeza fomos interpretados dessa forma, como incompetentes e que não conhecemos. Le concedo a parte, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos. Fazendo uma parte ao que o vereador Nilson anteriormente falou, não é que a Casa não botou em votação. O projeto não está apto para ser votado. Nós temos que fazer essa diferenciação. E ele não está apto até porque nós acompanhamos todo o trabalho das comissões que realmente fez essas reuniões, procuraram o FEComércio, a CIB, CDL, os próprios ambulantes, a própria Prefeitura. Como eu já conversei com o senhor, o senhor é o presidente da Comissão de Constituição e Legislação, se o projeto estiver apto para votação na próxima sessão quinta-feira, ele será colocado em pauta e será votado por esta Casa. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Conselho da Parque, vereador. Queria dar os parabéns ao vereador Marcos, aos membros da comissão, que foram muito responsáveis porque isso é uma coisa crônica. Esses comerciantes estão há muito tempo, não é culpa deles. Quem acorda o meu filho quando ele tem dois ou três anos para levar ele para a escola sou eu. E eu não pergunto se ele quer ir. Eu que decido. Tiro ele da cama, dou o banho, arrumo ele e levo ele para a escola. quem tem que proteger toda a comunidade é o executivo. Isso já vem, não é desse governo. Esse tipo de comércio está como fazendo como quer. Por quê? Porque cada um está defendendo o seu ganha-pão. Agora, é função nossa fazer a regulamentação. Eu queria dar os parabéns novamente pela responsabilidade porque não era um problema pequeno, é um problema crônico que precisava uma ponderação bem sábia para que a gente tomasse uma decisão correta, para que fosse justo para todos os envolvidos. Como eu disse, são mais de mil comerciantes que são afetados e isso não passa de 20 a 25 esse número de comerciantes, não é? Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. E outra coisa que se não teve o conhecimento de vossa excelência, vereador Nilson, com certeza, é porque o senhor só está nessa casa em dia de sessão porque durante a semana o senhor não está. Quando nós estamos todo dia aqui revendo as situações, vendo o que está acontecendo, o senhor se baseia para o jornal, o senhor tem que trabalhar nesta casa e deixar de ficar na prefeitura babando o ovo do prefeito, como o senhor veio nessa tribuna fazer, o senhor tem que trabalhar em prol da população, e não ficar aqui puxando o saco a qualquer custo, só para ter barganha, o jeitinho, como o senhor falou. É isso aí, está certo, o senhor tem que se basear no jornal porque nesta casa o senhor não vem verificar os documentos nem reunião, a sua declaração é baseada em jornal, os documentos dessa casa não servem, por isso que o senhor não tem conhecimento, é por isso que nós não fizemos nada certo, mas fazer o que? Cada um trabalha da forma que acha conveniente, ele conceda a parte do vereador Paulinho. Obrigado, vereador Marcos. Na verdade, passou esse ano, eu acho que a comunidade brusquense é testemunha disso, alguns vereadores, o grupo chamado de oposição tentando várias vezes conversar com o governo e a gente está entrando no final do primeiro ano com uma coisa muito perigosa que já aconteceu nessa cidade, o governo sendo administrado entre quatro paredes. Aí acontece isso que o senhor falou, essa confusão, esse diz que me diz, essa falta de respeito com os vereadores que são representantes populares. Então, espero que o prefeito, agora em clima natalino, prefeito, vice-prefeito, revejam toda essa situação para o ano que vem, porque realmente, são mais três anos, governar dessa maneira entre quatro paredes, ficou claro que na audiência pública da mobilidade, que a vereadora Ana automaticamente solicitou, se tinha o projeto de desapropriação de licenças ambientais, já deu para ver que não, porque não veio para a rua. Certo? Então, só queria deixar isso claro. Tá bom? Obrigado, vereador Marcos, parabéns pelas palavras e tomara que a partir do ano que vem a gente possa ter um relacionamento diferente para não chegar nesse parágrafo. Como eu concedi o tempo de 30 segundos por isso, eu vou conceder também para o Marcos por solicitação. Obrigado, senhor presidente. Então, só para terminar, senhor presidente, nós tivemos em reunião com a sala promotora, a dona Suzana Canaúba, tivemos uma conversa a respeito desse projeto e com certeza na próxima sessão ele estará rápido para aprovação. Mas com certeza todo o trabalho que a comissão teve nesses seis meses simplesmente foi jogado no vaso sanitário e puxado a descarga. Então, nós vamos sim fazer o parecer de acordo com o projeto que a prefeitura mandou para nós e vamos ver o que vai dar. Muito obrigado.